E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos resolver essa questão 141 que caiu no Enem de 2022. Quero só ressaltar que as imagens estão feias, porque a prova acabou de sair e eu não tenho o PDF. Só tem essas fotos que os alunos me mandam, ok? Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam as ruas. Por causa do sentido de tráfego nessas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas, em relação à direção de deslocamento do automóvel, que se movimentará continuamente. Para isso, empregam-se as letras E, F e D, para indicar, vire à esquerda, siga em frente e vire à direita, respectivamente. A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é, Acho, galera, que o principal aí é entender isso daqui, ó. Qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas? Então, isso que é o principal. Aí você não vai errar essa questão. Então, olhei para cá, o primeiro cruzamento que surge é esse daqui. Então, nesse daqui, o que a gente tem que fazer? Tem que virar à direita. Então, aqui eu vou escrever direita. Agora eu vou para o próximo cruzamento, que é esse daqui. O que eu vou fazer? Vou seguir em frente. Então, aqui eu vou colocar o F de seguir em frente. Partiu, próximo cruzamento, que é esse daqui. Esse daqui eu tenho que virar à esquerda, né? Porque eu estou olhando para cá, ó. Daqui para cá que eu estou olhando. E aí? Para cá é esquerda e para cá é direita. Então, agora eu tenho que virar à esquerda. Então, eu vou escrever aqui o Ezinho de esquerda. Partiu, próximo cruzamento, que é esse. O que eu vou fazer? Vou continuar aqui seguindo em frente. Então, vou colocar o Fzinho aqui. Próximo cruzamento, é esse. Aqui eu vou virar à direita. Então, vou colocar um Dzinho aqui. Será que já dá para eliminar alguma coisa? D, F, E, F, D. Então, vamos lá. D, F, E, F, D. Aqui eu tenho D, F, E, F, D. Então, eu ainda estou entre essas duas. Vamos lá, então. Partiu, próximo cruzamento. Aqui eu também vou virar à direita. Então, vou colocar mais um D aqui. Ainda não dá para eliminar nada ali, né? Agora que a gente vai eliminar. Vou olhar para o próximo cruzamento. Nesse daqui, eu vou ter que virar à... Então, aqui foi direita, direita, direita seria aqui novamente. Mas não, ele virou para lá. Para lá é esquerda. Então, agora é um Ezinho aqui. Então, acabou o problema, né, galera? Então, a gente tem aqui, olhando para as alternativas. D, F, E, F, D. Depois do D vem o outro D e depois vem o E. Então, não pode ser a letra B. Só pode ser a letra C. Mas vamos concluir para ver se dá isso certinho. Fica aqui comigo até o final. Vamos conferir isso. Então, aqui eu virei para a direita. Vou agora para esse cruzamento. Tem que virar à esquerda, perdão, né? Virei aqui para a esquerda e aqui eu vou virar novamente para a esquerda. Então, aqui eu vou colocar outro E. Próximo cruzamento. Vou seguir em frente. Aqui vai ser um F. E o próximo também vou seguir em frente. Então, agora eu tenho dois Fs aqui. Então, eu tenho frente e aqui eu tenho frente. Cheguei naquele último cruzamento aqui. Eu vou ter que virar para a direita. Então, aqui agora é um D. Então, vamos conferir se a letra C foi isso? D, né? Eu vou olhar para cá e vou rabiscar ali em cima. Então, D, depois F, depois E, depois F, depois D, depois D, depois E, E, F, F e D. Então, sim, galera. É a alternativa C. Um abraço a todos. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. E deixe aí nos comentários. Se o crucial não foi perceber a palavrinha cruzamento das ruas. É aí que você não ia se enrolar.